Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, muitos dos judeus que tinham ido à casa de Maria e viram o que Jesus fizeram, creram nele. Alguns, porém, foram ter com os fariseus e contaram o que Jesus tinham feito. Então, somos sacerdotes, fariseus, reuniram-se em o conselho e disseram O que faremos? Esse homem realiza muitos sinais. Se deixarmos que ele continue assim, todos vão acreditar nele e virão os romanos e destruirão nosso lugar santo e a nossa nação. Um deles, chamado Caifás, sumo sacerdote em função daquele ano, disse Vós não entendeis nada. Não percebeis que é melhor um só morrer pelo povo do que perecer a nação inteira? Caifás não falou isso por si mesmo, sendo sumo sacerdote em função daquele ano, profetizou que Jesus iria morrer pela nação. Não só pela nação, mas também para reunir os filhos de Deus dispersos. A partir desse dia, as autoridades judaicas tomaram a decisão de matar Jesus. Por isso, Jesus não andava mais em público. No meio dos judeus, retirou-se para uma região perto do deserto, para uma cidade chamada Efraim. Ali permaneceu com seus discípulos. A Páscoa dos judeus estava próxima. Muita gente do campo tinha subido a Jerusalém para se purificar para a Páscoa. Jesus, e procuravam Jesus, ao reunir no tempo, comentavam entre si O que vos parece? Será que ele vem para a festa? Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Já estamos bem próximos à festa da Páscoa. Essa festa maior. Que todos nós somos convidados a cada ano a vivê-la em nossa vida. É sempre a Páscoa, esta passagem da nossa vida velha para uma vida nova. Nascer de novo em Deus. Nascer de novo em Cristo. E hoje, na leitura do Evangelho, eles perguntavam, será que ele vem para a festa? Ele é o sentido maior da festa. Ele é o cordeiro imolado. Ele é a totalidade da festa da Páscoa. A primeira festa da saída do Egito era o prelúdio para a festa maior, a festa perfeita, que é a de Cristo. A outra foi só um prelúdio, um sinal de como Deus iria fazer para libertar o homem da morte e do pecado. Então, Cristo é a Páscoa viva de Deus para nós. Sempre. A cada ano, nós vivemos esta graça. É como um dia que nunca tem fim para Deus. É a Páscoa. É um dia sem fim. Ela não termina nunca. Até que um dia todos nós cheguemos ao céu. Quando nós chegarmos todos ao céu, começar o novo céu e a nova terra, então se dará o fim desta passagem. Porque todos tornaram completa a Páscoa de Deus. Todos tornarão bem-aventurados, cheios de graça, terão a vida nova em Deus. E aí, uma vida que não tem fim. Uma vida eterna. É esta Páscoa que nós estamos preparando. A quaresma, esse tempo quaresmal que nós vivemos, estamos vivendo, porque ele vai se findar daqui a uns dias. Ainda não terminou. Não termina hoje. Amanhã nós começamos a festa da entrada de Jesus em Jerusalém. Jerusalém, essa festa que nós vamos fazer o domingo. Esse domingo de ramos, da paixão do Senhor. E aí nós começamos a vivenciar toda esta riqueza da Páscoa. O dia de hoje, a palavra de Deus, o Evangelho, nos remete a esta graça. Que Jesus é o Cordeiro que será imolado por nós. Não só por nós, mas por todo o mundo. Ele que é o Cordeiro imolado. Esta graça que precisa ficar gravada em nosso coração, em nossa vida. Santo Isidoro, que nós estamos celebrando no dia de hoje, ele sempre dizia. Duas coisas importantes para que o cristão mantenha-se de pé diante de todos os sofrimentos. diante das tribulações, diante das dificuldades. Ele dizia que, primeiro, a oração. A oração é eu que estou falando com Deus. Eu estou suplicando a Deus. Estou conversando com Deus. Pois Jesus ensinou os seus discípulos a rezar. Então, a oração nos aproxima de Deus. Nos coloca junto dEle. Na confiança daquele que tem todo o poder sobre a nossa vida. Então, a oração é a proximidade minha com Deus. Me faz tornar próximo. Como alguém que eu amo e que eu converso todos os dias. Quando você ama uma pessoa, você fica querendo estar próxima dela e querendo conversar com ela. O namorado, quando está enamorado da sua amada, ele liga, ele manda mensagem, ele faz todas as ações pensando nela. Ele vai trabalhar, vai construir, vai edificar tudo em função daquela pessoa, daquela amada dEle. Também a mulher, quando está amando, ela faz tudo para estar perto do seu amado, para escutar a sua voz. Então, assim nós também, quando nos aproximamos de Deus, nós nos mostramos amados de Deus na oração. A oração é essa graça para nós. Santo Eduardo fala que a segunda fonte de graça é quando nós lemos a palavra de Deus. É Deus que vem falar conosco. É Deus que vem nos dar uma resposta para as nossas indagações. Para aquilo que a gente anseia ouvir de Deus. Porque, às vezes, nós estamos sofridos, atribulados, passando por dificuldades. E a gente vai buscar o socorro para ver o que Deus nos orienta. O que Deus fala conosco. Então, ele diz, você vai ouvir de Deus a resposta. E aí ele vai falar de uma terceira fonte de graça. Você fala, bom, você ouviu, aí você vai meditar. Quando você medita aquilo que Deus fala, você não só escutou, mas você guarda no seu coração. Quando você medita a palavra de Deus, você guarda, você armazena dentro de você, você coloca lá no seu íntimo. e ela torna fonte de alimentar a sua vida, não só a sua, mas também você vai ter a capacidade de ensinar as pessoas a viver também esta graça. Então, nós não somos mero escutador, mas também aquele que medita e guarda a palavra de Deus no coração. E aí ela torna fonte de vida e santidade. para mim e para os outros. Por isso, quando nós vemos a Santa Missa, quando nós participamos da Santa Missa, como hoje você participa, você está aí na sua casa, então, nossa casa, a Igreja de Deus. A Igreja já sempre dizia que a primeira igreja é a Igreja Doméstica, é a nossa casa. Ela é a Igreja Doméstica. A nossa casa é uma Igreja Doméstica, onde Deus habita, onde Deus mora, onde Deus é convidado a estar. Como naquela festa das bodas de Caná, aquele casal convida Jesus para ir ao seu casamento. Aquela família, porque onde está Jesus, está o Pai, está o Espírito Santo, está Deus. Então, quando nós convidamos Deus para estar na nossa casa, Ele vai habitar conosco. Então, quando nós fazemos na nossa casa uma Igreja Doméstica, Deus está ali, está reservado um lugar para Ele na nossa casa. Por isso, muitas casas têm seu santuário, têm a Palavra de Deus exposta, colocada ali, para que todos entrem e vejam que ali, aquela casa é alimentada pela Palavra de Deus. E, meditando hoje esta Palavra, nós vemos como que Deus hoje vem acalentar a nossa alma. A primeira leitura do profeta Ezequiel vai dizer assim, assim diz o Senhor, eu mesmo vou tomar o meu povo israelita do meio das nações para onde foram. Vou recebê-los de toda parte e reconduzi-los. Se você estava perdido, sofrido, desenquentado, Ele vai dizer, eu vou reconduzir você agora, aproximar-se de mim. Você agora vai ser aquele que é todo meu. Por isso, nós estamos rezando, pedindo esta graça. Não mais um povo dividido, não mais duas nações ou três nações ou diversas nações, mas um povo de Deus. Eu vou congregá-los como uma família. Vou colocar agora um pastor que toma conta dessas ovelhas. Um pastor que vai cuidá-los de vocês, vai trazer de volta. Não vai ser mais um povo dividido, mas um povo que vive juntos. E Deus está nos colocando juntos. Deus está nos colocando de novo em família, próximo. Por isso, Ele vai dizer, não vão mais se dividir, não serão um povo dividido, mas eu os unirei, formarei um só povo. Eu vos purificarei, eles serão purificados de toda a infidelidade, serão purificados de todo o pecado, de toda a fraqueza, de todo o mal, porque serão um povo santo. Deus quer nos santificar. Creio que nessa quaresma é um tempo de santificação para muita gente, para todos nós, que estamos em casa, que não podemos sair para a rua, que temos que estar ali juntos, que temos que arrumar atividades juntos, temos que arrumar a casa, que temos que preparar tantas coisas juntos. Estamos ali, junto com os filhos, junto com as pessoas, junto com aqueles que estão sofrendo, estão angustiados, nós somos esperança, ânimos para eles. Então, também, o Senhor está dizendo desta graça a cada um de nós. Também, Ele está dizendo, farei com eles uma aliança de paz, será uma aliança eterna, e eu estabelecerei e multiplicarei no meio deles, porém, o meu santuário para sempre, juntos deles. A cada dia que você liga a televisão, você já tem um santuário junto de você. Deus coloca o santuário para quê? Para congregar cada um de nós nesta graça. porque é assim, esse é o tempo que Deus está fazendo para que nós experimentemos viver esta Páscoa e fazer esta passagem, porque Deus está preparando tudo para nós. Deus está preparando tudo para que nós saiamos vitoriosos de todas essas situações que nós estamos agora em combate, lutando. Deus está dizendo, olha, eu estou contigo, eu te darei a vitória, porque eu serei o seu Deus e vocês serão o meu povo. Serão um povo único, um povo que vai congregar a partir de agora este amor de Deus em si. e é importante que nós tenhamos esta graça no nosso coração, esta palavra de Deus agora morando dentro de nós, nos fortalecendo, nos capacitando, porque diante do mundo nós vamos encontrar muitas pessoas que ainda não vivem esta palavra de Deus. Vão ter. me lembro um dia que eu estava em uma festa de aniversário. Eu fui para uma festa de aniversário, fui convidado e cheguei lá, estava na festa e chega uma pessoa perto de mim, estava conversando com outras pessoas e ele chegou e falou bem alto para mim assim, eu sou ateu. eu falei o que eu vou falar? Eu falei tudo bem, problema seu. Você é ateu, é um problema seu. O que eu posso fazer? O senhor quer ser ateu, eu vim para o aniversário, mas o senhor quer continuar sendo ateu, tudo bem. Mas o senhor não vai falar nada? Eu falei olha, eu garanto que muita gente já falou com o senhor. Já? Já. Então, se muita gente já falou e o senhor não se converteu, muito menos eu, que vou falar que vou converter o senhor. Aí saí, fui para outro grupo, fui para um outro grupo de pessoas, falei, porque aquelas pessoas que gostam de provocar reações a gente. Eu peguei e fui para um outro grupo, estou lá conversando, ele chegou de novo. É aquele ateu insistente e disse para mim, eu sou ateu. O senhor não é padre? Sim, eu sou padre. O senhor não vai falar nada para mim? Eu falei, olha, a sua esposa, o senhor é casado, sua esposa já falou com o senhor? Já. O senhor tem pai? Tem. Ele já falou com o senhor? Já. O senhor tem mãe? Tem. Ela já falou com o senhor? Já. Quantos padres já falaram com o senhor? Diversos. O senhor não se converteu? Não. O senhor quer que eu converte o senhor? Vai ser muito difícil. Falei, eu vou só fazer uma pergunta para o senhor. Quando o senhor morrer, o senhor vai para onde? Ele disse, eu vou para o cemitério, vou ficar no cemitério. Falei, lá é o fim último do senhor? É. Eu falei, que pena, porque eu tenho o céu para mim. Deus reservou o céu para mim. Eu tenho um céu para ir. Aqui não é o fim último. Para mim não é o fim último. Eu tenho um céu para ir. Que pena que o senhor vai ficar lá no cemitério. Vai virar comida de... lá no cemitério. Vai se decompor lá. E acabou. Que triste a sua história. O senhor gosta de morar no cemitério. Falei, mas se algum dia o senhor quiser morar no céu, o senhor me procura. A minha igreja é a tal. O senhor vai lá que eu vou estar lá. Aí eu vou explicar para o senhor como ir para o céu. Mas o dia que o senhor quiser. Aí, passados uns cinco meses, eu estava na porta da igreja. Aí parou um carro, desceu um homem. E disse para mim assim, o senhor lembra de mim? Eu falei, sim, aquele que quer morar no cemitério. Eu... Ele falou assim, o senhor não esqueceu de mim. Eu falei, quem gosta de morar no cemitério são poucos. Não é muita gente que gosta de morar no cemitério. E ele disse para mim assim, eu estou querendo mudar. Eu não estou querendo morar mais no cemitério. Falei, então entra que a gente vai conversar. O caminho do céu é o caminho de Jesus. É o caminho de amor. Por isso Jesus nos oferece, eu acho muito lindo, quando a gente pega aqui na carta aos coríntios, que ele já nos oferece essa graça. Com efeito, sabemos que ao desfazer a tenda que habitamos neste mundo, recebemos uma casa preparada por Deus e não por mãos humanas. Uma habitação eterna no céu. Por isso suspiramos, anelamos, ser sobrevistido dessa nossa habitação celeste. Contanto que sejamos revestidos, não despidos, pois quando permanecemos nesta tenda, gemendos, oprimidos, desejamos não ser despojados, mas revestidos de uma veste nova, por cima da outra, de modo, o que há de mortal em nós seja absorvido pela vida imortal. aquele que formou, nos formou para este destino é Deus mesmo que nos deu o penhor do seu espírito. Nós não nascemos para morrer, nós nascemos para viver eternamente. Então, a graça que hoje Cristo está nos oferecendo é esta, que ele é o cordeiro imolado que se dá inteiramente por nós. Neste sábado, Deus está dizendo, olha, a morte não é o fim último da nossa vida. A glória de Deus é o fim último. Todos nós formaremos uma só família, um só rebanho, um só pastor em Deus e nós seremos um só povo aonde nós habitaremos para sempre junto dele. Então, esta é a graça que nós não estamos derrotados nem dizimados pelo mal, pelo pecado ou mesmo por esse vírus. Esse é um tempo em que nós diante de Deus vamos nos fortalecer, sairmos dessa para um dia entrar juntos na glória de Deus. quem está em Deus, às vezes eu fico vendo nas velórias as pessoas dizerem, ah, perdi fulano. Não, a gente não perde. Quem está em Deus não está perdido, mas foi encontrado por Deus para viver a glória com ele. Então, que esta graça de Deus hoje, como nos ensina Santa Zidória, a oração é o seu diálogo com quem você ama, com Deus. a palavra de Deus te alimenta e te dá sabedoria para você enfrentar essas tribulações. A meditação da palavra de Deus te enriquece e capacita para ensinar e a vencer. Então, que Deus hoje nos dê esta graça, que nós sejamos aqueles que alimentam. E amanhã, você pode preparar já esta festa que nós vamos viver amanhã, esse dia da manhã, essa grande graça que nós teremos nesse domingo que é a festa dos ramos. Você pode colocar na porta da sua casa um ramo, pode colocar aí que amanhã na Santa Missa vai abençoar os ramos. E ele vai estar aí como sinal da entrada triunfal de Jesus na sua casa e na sua família. Preparando nossa vida, vamos entregar nas mãos de Deus. Que Deus nos dê esta graça hoje, que Ele fixa em nós esta riqueza do céu. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.